Adepto Benficista, vamos agora às últimas notícias do nosso Glorioso. E vou-te passar aqui nesse vídeo essa grande notícia. Adepto, para você não perder nenhuma notícia do nosso Benfica, se inscreva em nosso canal agora. E você receberá em primeira mão todas as informações do nosso clube. E ative também o sino das notificações na opção Todas. Sem mais delongas, vamos à notícia. O Shakhtar já definiu o preço e pode ser alternativa para o Benfica. O Benfica está a avaliar a contratação de Anatoly Trubin, 22 anos, do Shakhtar Donetsk, com o qual tem contrato por apenas mais uma temporada. O guarda-redes internacional ucraniano agrada na luz, as relações entre os clubes são boas, CEO do Shakhtar, Sery Palkin, e Lugio, no último verão, os encarnados por terem agido de boa fé. Na transferência de David Neres e ajudado a Ucrânia, mas, neste momento, a concorrência é fortíssima. Melhor guarda-redes do campeonato ucraniano nas duas últimas épocas, Trubin, 2 metros de altura, atraiu vários clubes das principais ligas europeias, entre os quais o Inter. Certo é que a SAD está em campo para encontrar um concorrente para Vlacodimos. As circunstâncias que envolvem potencial negócio de Trubin levarão, por certo, o Benfica a procurar alternativa. A primeira opção, recorde-se, era Bento, guarda-redes do Atlético Paranaense, mas o clube brasileiro quer mantê-lo e rejeitou a oferta de 10 milhões de euros apresentada pelo Benfica. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!